O motorista de Franca já sentiu no bolso o aumento do preço do etanol. Em alguns postos, o litro do combustível está até 60 centavos mais caro. Quem precisou abastecer o veículo teve que tirar mais dinheiro do bolso ou usar o famoso cartão de crédito para poder circular pela cidade por mais uns dias. A terceira semana do ano começou com o etanol 60 centavos mais caro. O litro do etanol estava sendo comercializado em Franca a R$ 2,79. Agora, em média, combustível está sendo vendido a R$ 3,35, um aumento de 20%. Em meio ao aumento de preços, o proprietário desse posto de combustíveis resolveu fazer uma promoção relâmpago para atrair mais clientes. Por aqui, a fila ficou gigante e muita gente preferiu perder um tempinho do dia corrido para economizar e não pesar no bolso no final do mês. Uma briga, todo dia sobe, abaixa, sobe, abaixa o preço. Então, quando você vê um preço mais em conta, a gente vem correndo para poder abastecer. Compensa. O senhor utiliza muito o carro para trabalhar, para passear? Utilizo muito para trabalhar e não é fácil. Esse carro aqui é um carro que bebe um pouco. Então, geralmente, você tem que correr onde está mais barato. Sempre está pesquisando? Sempre. Estou rodando, vendo aí, vendo o preço, eu paro e vou pôr no mais barato. Está compensando ficar aqui na fila? Está compensando, sim. Faz uns 15 minutos que eu estou aqui e compensa sim, viu? Está bem mais barato. Com o valor mais baixo aqui, dá para rodar um pouco mais? Com certeza, com certeza. Do ano passado para cá, fatores como as mudanças extremas do clima e a variação do dólar passaram a influenciar o preço médio do combustível em todo o Brasil. E neste ano, a notícia não é boa para os motoristas. A tendência em 2024 é que a gasolina, o diesel e o etanol recebam uma nova alta nos preços. Isso porque o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, vai sofrer um aumento em fevereiro. O motivo é a liberação dos impostos previstos pela legislação, já que até outubro do ano passado, os impostos federais estavam reduzidos. O etanol acompanha esses preços por conta do desequilíbrio de mercado. Porque a teoria é, se você sobe a gasolina e o etanol não, as pessoas vão usar mais etanol e o estoque para consumo interno pode não aguentar. Então, como vai com etanol na gasolina? E para equilibrar a venda desses dois produtos, o etanol acaba subindo também. E a tendência dos combustíveis agora é, na verdade, aumentar, a não ser que surja uma outra política de redução dos combustíveis.